Fala galera, James, nada aqui pra falar com vocês nesse vídeo sobre o Sacramento. Eu falei recentemente que estaria pensando em trazer, tentaria trazer algo do Sacramento e tá aqui o grande projeto, o grandioso projeto do Sacramento Republic FC. Trago a vocês um pouco da história do clube que é novo, é uma criança, tem apenas 10 anos. Mas antes peço pra você curtir, comentar, compartilhar o canal, é importante essa ajuda sempre. Temos nossos links abaixo da descrição pra você acompanhar as redes sociais do Futebolha da Fronteira. O FF tá aí passando por todas as redes sociais e você pode acompanhar conteúdos diferentes por lá também. O Instagram tá um pouco parado, dá uma força lá, se inscreve, segue lá o nosso Instagram também, que a gente vai começar a fazer. A ideia é focar um pouco no YouTube e depois também no Instagram. Enfim, redes sociais no link na descrição. Tem o nosso site também pra você acompanhar os textos que o Tafari eu costumo fazer com frequência. Tem uma coluna de um parceiro especial lá. Além dos textos que eu vou começar a fazer também pra você ter mais conteúdos semanais. Acho que não esqueci de mais nada. O comentário você pode deixar, caso você goste do vídeo, caso você queira ver conteúdos assim também. E além de outros conteúdos, aí o comentário é pra isso mesmo, beleza? Então, engajamento é importante pra nossa meta de 500 inscritos, tá? Lembrando aqui da nossa meta de 500 inscritos que é até o final do ano e a sua inscrição vai ser importante. Agora, falei pra cacete. Ó, fala lá, você pode estar reclamando se o vídeo durar aí uns 12 minutos, 10 minutos, mas a realidade é que eu fiz um vídeo há pouco tempo, de 20 minutos. Eu falei, pô, não dá, os caras não vão aguentar pra minha cara por 20 minutos. Então, vou fazer um vídeo aqui mais curtinho. Mas, contudo, aqui tem direito aqui o Sacramento. Por quê? Por que falar do Sacramento? Pra quem tá perdido aí, não tá acompanhando ou não viu um vídeo recente que tem um Sacramento no canal. Sacramento é o vice-campeão da USA Open Cup 2022. Aonde perdeu por 3x0 pro Orlando City. Desde que foi pra final e no processo do campeonato, cresceu muito o nome Sacramento nacionalmente e pra quem acompanha o futebol até mundialmente. Então, o Sacramento tá aqui hoje por um mérito, não que mereça estar aqui, ó, fiz pra merecer, mas porque quem tem curiosidade de saber um pouco mais, como eu também tive, a gente tá aqui pra falar pra vocês um pouquinho dessa história bacana, desse projeto que é grandioso e que pode ficar melhor ainda com o tempo. Seguinte, são apenas 10 anos que o Sacramento tem de existência. Foi fundado em 2012, em dezembro de 2012. Em 2014, começou a jogar profissionalmente. Geralmente é assim. A franquia é anunciada dois anos antes e depois desses dois anos estreia profissionalmente, estreia oficialmente, no caso. Geralmente é um prazo assim, em média. Um ano e meio, dois anos, três ou mais. Mas costuma ser esse padrão de dois anos, como foi o caso do Sacramento. O Sacramento não é da MLS, nunca foi, mas quer ser. No caso, o Sacramento tem esses 10 anos e nesse processo já tentou ir pra MLS. Não conseguiu em 2017 porque teve um problema em relação a parceiros. Em 2017, eles tentaram uma investida pra ir pra MLS, ser um dos clubes a entrar nessa expansão pra MLS. Porém, um investidor pulou fora. Aí, quando ele pulou fora, a oferta, o negócio que poderia dar certo, acabou ficando na geladeira. Aí, depois desse processo, o Sacramento não desistiu e continuou, e continua tentando fazer uma expansão pra MLS. Hoje, o Sacramento é um dos times de maior competitividade na USL Championship. Eu acho que eu não fiz ainda um vídeo sobre a USL Championship, mas já falei algumas vezes do que é, que é como se fosse a segunda divisão dos Estados Unidos. E a MLS é a primeira ali, é a mais importante. Então, no caso, o Sacramento hoje é um dos mais importantes. Lá, e também tem títulos. Pra falar aqui, basicamente, por tópicos, o Sacramento, ele tem essa relevância. Quero trazer um negócio interessante. Você vai ver o escuro do Sacramento, se eu consigo ver o escuro do Sacramento na capa, enfim, é onde estiver aqui no vídeo. E tem a estrela e tem um urso abaixo. Abaixo desse urso tem uma palavra chamada Herbs Indomita, que significa, no latim, cidade indomável. Então, eles usam isso como um mantra, é o mantra deles, é uma maneira deles viverem ali, é uma mentalidade. Então, escuro indomável, urso, cidade indomável, franquia indomável, cidade, tudo é indomável pra eles. Como até o próprio dono da franquia hoje, o Kevin Nagel, que comprou do cofundador chamado Warren Smith, ele fala que a história do torneio foi indomável, da franquia indomável, uma história indomável, tudo é indomável. Então, eles têm essa mentalidade indomável. Então, eles querem criar, naturalmente, esse grande projeto, esse grandioso projeto pra tornar o Sacramento da República FC indomável até no cenário futebolístico ali, no soccer dos Estados Unidos. Então, falando sobre isso, e sabendo que o Kevin Nagel é o atual proprietário, existia um outro em 2012, nesse processo que foi comprado pelo Kevin Nagel, a franquia cresceu muito, particularmente em todos os aspectos. Como, por exemplo, em 2012, tinha um patrocínio esportivo da Lotto, que é uma marca italiana. Depois, em 2015, 2016, passou a ser patrocinada pela Nike. Até hoje saiu como a Nike, então evolução em vários aspectos, especialmente em tudo. Tudo, inclusive, na competitividade, porque eu trago a vocês aqui a relevância no cenário aonde disputa as competições. Hoje, o Sacramento disputa a USL Championship, além da USL Open Cup, USA Open Cup. Na USL, ele é campeão de duas edições. No caso, ele é campeão da, como se fosse a MLS Cup Finals, que o New York City hoje é atual campeão. Lá na USL, tem a tabela geral, tem como se suporta a Shield, campeão da temporada regular e o campeão do playoff. Ele é campeão do playoff em 2014. Quero salientar que em 2014 foi a primeira temporada do Sacramento. Então, na primeira temporada já saiu campeão. Então, vou trazer para vocês aqui, no caso, os primeiros 10 anos de participação profissional oficial da franquia. Em 2014, ele foi segundo colocado na tabela geral, ou seja, foi segundo colocado como se fosse a Supporter Shield da USL e foi primeiro colocado como se fosse a MLS Cup Finals. Então, ele venceu, foi campeão, de fato, teve o primeiro título nessa primeira temporada ali no playoff e segundo colocado na geral. Então, muito, muito, muito bom, superando muitas expectativas. Depois foi campeão na Conferência também, na Conferência Oeste, em 2016. Aí, no decorrer das temporadas, acumulou mais duas segundas colocações. No caso, uma segunda colocação, aquilo que eu falei, no overall da primeira temporada, na tabela geral, e a outra segunda colocação foi na sua conferência, que aconteceu em 2018. De lá para cá, teve algumas posições um pouco mais abaixo, outras melhores, mas sempre ali brigando, como teve agora, que na minha opinião é o ápice hoje da franquia chegar na final da Copa Nacional. Então, naturalmente, o futebol nacional passou a conhecer mais a história do Sacramento e pesquisou um pouco mais, mas o Sacramento já tem um tempo querendo se expandir para a MLS. E acredito que com o tempo vai conseguir, porque o projeto é muito ambiciado. A saber, o Sacramento, ele tem o seu estádio, no caso, tem o Nemi Wright, que foi o patrocínio do estádio, que se chama Heart Health Park. Teve um outro estádio também, que no caso se chamava Youth Stadium. O estádio tinha até uma capacidade um pouco maior, 20 mil, mas depois se mudou para um outro estádio, e aí está hoje com um estádio. Mas o que eu quero dizer aqui é que eles querem mudar para um outro estádio, no caso, um estádio de mais relevância, chamado ali Rayards Stadium, que é um outro estádio no Sacramento com uma capacidade de 20 mil pessoas, que é ampliar esse estádio para poder ali 20 mil, 22 mil, por aí. Até porque é um dos requisitos que a MLS costuma pedir. Se, por exemplo, tem o Orlando City que tem um estádio de 25 mil capacidade para torcedor. Então, eles querem também ampliar para ter esse aumento aí. Então, é um dos requisitos. O Sacramento tem ali no site oficial a informação de que o projeto vai valer um bilhão de dólares. Já está nesse projeto há um tempo e está num bom andamento agora. A tendência é isso se firmar daqui a um tempo e começar a construção. E o foco disso também é pensando na Copa do Mundo em 2026, onde os Estados Unidos vão também ser um dos anfitriões da Copa. Então, tudo isso pensando... Olha a visão. Eles são muito visionários. A cultura dos Estados Unidos tem isso também. E ali o Sacramento não é bobo. Quer também crescer. Não só o Sacramento, quero trazer também um ponto geral aqui da USL Championship. No caso, eles têm as franquias que também pensam em expandir os estádios. Duplicar, pelo menos duplicar a capacidade dos estádios das suas franquias respectivas. Porque hoje a USL está crescendo em questão de audiência. Então, também está pensando em continuar aprimorando isso. Só que o Sacramento quer crescer nisso e também indo para a MLS. E tem capacidade. Tanto que você vê chegando em uma final de Copa. Não é normal? Não é normal. Pode ser que não aconteça na próxima edição? Pode ser. Mas a ideia é grande. Briga por títulos geralmente. Briga competitivamente ali nas competições de disputa. E já tem títulos. Tem títulos e tem uma relevância boa. Aí, já falei sobre isso para finalizar, trazer um pouco dos jogadores importantes dessa atual temporada. Que, por curiosidade, tem um que ele é brasileiro. Ele tem dupla nacionalidade. Ele nasceu nos Estados Unidos, em Nova Iorque, precisamente. E tem a nacionalidade do Brasil. Também jogou a sua época de base no Cruzeiro. Ele foi a base do Cruzeiro. Depois, em 2015, 2016, ele foi se tornar profissional nos Estados Unidos. E hoje defende os Estados Unidos. A seleção sub-20 foi por onde ele começou. Mas ele é um cidadão de dupla nacionalidade. Também, no caso, uma brasileira. Hoje, por que falar dele? Não é só porque ele é brasileiro. É porque hoje ele é vice-artilheiro. Vice-melhor passador da temporada com 10 assistências atrás do Rodrigo Lopes, que tem 12. Também de dupla nacionalidade. No caso, é um mexicano barra americano. Ele também com 12 assistências. O Rodrigo Lopes é o artilheiro com 8. E, no caso, o Luiz Felipe Fernandes, que é o brasileiro. Acho que eu não falei o nome dele. Tem cinco gols. Atrás do Rodrigo Lopes. E mais dois jogadores também. Então, ele é o quarto maior artilheiro da temporada hoje. Atrás de Douglas Martínez e Foster, que é um jamaicano. Então, no caso do Foster, eles têm nenhuma quantidade de gols. Mas a média de gols é um pouco melhor. Então, é só por isso mesmo. Então, o Sacramento tem tudo isso e muito mais. Pode crescer muito mais. Mas é só o início que tem muito potencial. Naturalmente, essa expansão da MLS parece questão de tempo. Eu quero dar um exemplo do porquê isso é possível. Searo Saunders é um dos times que jogou a USL Champions League. E ficou de uma maneira tão unânime, uma dinastia tão boa ali na sua época de segunda divisão dos Estados Unidos, que ficou meio que impossível você não expandir para a MLS. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, foi expandido. Posso trazer essa história num outro vídeo também do Searo, que hoje é um dos mais relevantes e atual campeão da CONCACAF Championship. Então, por que não criar o Sacramento e seguir o espaço do Searo Saunders? É uma total possibilidade. O Sacramento é uma história muito bonita. Parabéns ao Sacramento, parabéns a todo mundo que foi envolvido nessa competição. Ao Brasileiro, bacana também de acompanhar, estar num time como esse. E a história é sempre muito bacana. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que também não faltou nada sobre o Sacramento. engajamento. Então, espero que tenham gostado. Curtir, comentar, compartilhar o canal. Ajudar no engajamento. Tem mais essa meta de 500 inscritos até o final do ano. Acho que vocês não entenderam muito o que eu falei, não. Meta de 500 inscritos até o final do ano. Fala um pouco mais claro. E até o final do ano a gente consegue. Se vocês nos ajudarem, a gente consegue, né? Bom, links na descrição para você acompanhar as redes sociais. Além do nosso site, com matérias semanais com o Tafarel, o nosso colunista parceiro. E além de mim também, que eu vou estar fazendo um texto com mais frequência. Comentários também. Dúvidas, se tiver alguma sugestão, está aí abaixo. E é isso, tá? Espero que tenham gostado. Já pensou? 20 minutos comigo? Fala sério, né? 13 já é demais, 20 então é de morrer. Então, forte abraço. James Galmejuna aqui. Para quem chegou, seja bem-vindo ao Futebol na Fronteira. E passe para a Lina Fronteira saber um pouco mais sobre esses conteúdos alternativos que tem aqui da Argentina, Paraguai, México e Estados Unidos. Beleza? Forte abraço, fico por aqui e até a próxima. Tchau.